Eu estou conversando com o Breno Lucano sobre o Marco Aurélio, especificamente. Eu ainda não falei na primeira parte, mas nós vamos conversar sobre alguns artigos que eu vi, que ele postou no blog dele sobre o Marco Aurélio e as meditações. E vou proserter também sobre algumas outras coisas. Breno, repete aí. Então, você começou a se interessar pelo estoicismo quando você leu as meditações, foi isso? Pelo estoicismo, especialmente, sim. Eu já estava... No final da faculdade, eu tive uma disciplina que foi Introdução à Filosofia. Então, eu fui introduzido à Filosofia a partir dessa disciplina, que foi no sétimo período da faculdade. A gente teve alguns trabalhos com Platão, inclusive, lendo Banquete e por aí vai. E, a partir daí, eu comecei a ler Filosofia. Posteriormente, eu adentrei no estoicismo e fiz o trabalho de conclusão de curso sobre o estoicismo. Na verdade, não exatamente só sobre o estoicismo, porque está a cura de enfermagem. Na época, eu tinha um trabalho de extensão com um adolescente usuário de drogas. Então, fiz um trabalho tentando bater um papo com os estoicos e a problemática do uso e abuso de drogas. Qual a saída estoica para esse problema? Foi isso que foi meu trabalho na época. Cara, muito interessante. Fala um pouquinho sobre o estoicismo, tanto para a academia como para o grande público, para aqueles que ou nunca ouviram falar do estoicismo ou que têm a visão equivocada. Fala um pouquinho da tua percepção do estoicismo. É o seguinte, tem um diálogo platônico que Sócrates faz a segunda pergunta. Qual a melhor forma de viver? O diálogo Gorgias. A partir dessa pergunta e a partir daquele momento histórico que nasce com Sócrates, vão surgindo respostas que vão tentar responder isso. Sócrates morre, ele é assassinado com a Cicuta, ele bebe a Cicuta. E a partir de Sócrates, então, cada um dos alunos, dos principais alunos dele, formam uma escola diferente no intuito de tentar reviver as ideias do mestre, as ideias socráticas. Foi assim que aconteceu, que nasceu a Academia de Platão, por exemplo. Platão foi um dos principais alunos dele. Mas ele é apenas um dos mais conhecidos, tem outros. Você tem a Escola Serenaica com Aristipo, que foi outro aluno de Sócrates. Você também vai ter o fundador lá do cinismo, que também foi outro aluno direto de Sócrates. E cada um deles tentando, na verdade, responder e dar continuidade a essa temática socrática, a melhor forma de viver. Cada um interpreta de uma forma o mestre. E assim, acontece até hoje. Se a gente pegar um autor qualquer hoje, se a gente pegar Bolsonaro, cada um vai interpretar de uma forma diferente. Se a gente pegar Marilena Chaui, cada um vai interpretar de uma forma diferente. Assim foi com Sócrates. Posteriormente, surgiu, então, o cinismo, a partir de uma herança direta de Sócrates. E, a partir de um determinado momento, a partir de Crates, especificamente, Crates é um filósofo cínico, ele tem um aluno, que é Zenão, de Cício, que rompe com ele e cria uma escola que vai também tentar responder essa pergunta de Sócrates, que é o estoicismo. Zenão funda a escola estoica, também chamado de pórtico, estoicismo ou pórtico. Ele tem saídas específicas também para tentar resolver essa problemática da vida. E, é claro, não só a vida. O estoicismo é muito mais do que ética. Ele é obrigado a escolher uma outra pessoa para suceder quando ele morresse. Ele não tinha filhos? O Adriano? Adriano, não. Adriano não tinha filhos. Ele era casado com a Imperatriz Sabina, diga-se de passagem, parece que ele tinha péssimas relações com ela. Foi um casamento arranjado, como todos os outros. O próprio casamento de Marco Aurélio foi arranjado. Assim como se fazia até o século XIX, os casamentos eram arranjados. Essa história de casar por estado paixinado, por uma pessoa, isso é construção histórica do século XX. Até então, os casamentos eram arranjados. Isso aconteceu com Marco Aurélio, com Faustina e com Adriano, com Sabina. Só que eles não tiveram filhos. Marco Aurélio teve 13. Adriano, então, é obrigado a escolher um outro sucessor. E ele escolhe um senador muito respeitado na época, Antonino. Só que ele faz um acordo com Antonino. Eu escolho, eu adoto, porque a sucessão na época era por adoção. Essa, na verdade, era até uma das brigas que os cínicos, os estoicos tinham no século I, que era com relação ao sistema de sucessão imperial. Parece que eles não concordavam muito com o sistema de sucessão hereditária. Daí os problemas políticos que ocorreram no século I, especialmente com Nero e depois com os imperadores Flávios. Isso foi corrigido na terceira dinastia, a dinastia dos Antoninos, em que Marco Aurélio faz parte. Então, eles adotavam alguém que fosse, teoricamente, capaz para assumir o trono. E esse jovem, ou essa pessoa que fosse assumir, teoricamente, ela teria que ser educada para isso. Você não ia assumir porque você era filha do imperador, mas você ia assumir porque você tinha bons imperativos que fossem capazes de fazer com que você assumisse o trono. Era diferente, entendeu? Isso acontece, então, com Adriano. Ele escolhe Antonino por suas próprias capacidades. Ele era um homem probo e respeitado no Senado. Mas ele faz um acordo. Eu adoto você contanto que você adote dois jovens. O filho daquele Hélio Ceionio, que morreu, que eu tinha escolhido anteriormente, que é o futuro imperador Lúcio Vero. E você adote o segundo jovem, Marco Aurélio, filho também de um outro senador, que tinha já ilustre carreira já no Senado, que é Marco Aurélio, Marco Aurélio, Marco Aurélio Vero. Marco Aurélio, Marco Aurélio, por sua vez, era filho de um outro cônso, que também tinha o mesmo nome, Marco Aurélio Vero. Ele tinha, a família do Marco Aurélio tinha ilustre segmento no Senado. Alguns deles foram cônsores, inclusive. Sous-titrage Société Radio-Canada